A internet me ajudou muito a me conhecer melhor. Se não fosse por ela, eu viveria com os 10 filtros. Verdade editada é obsoleto. Essa troca é a melhor terapia. Real não é como você é feito. É algo que acontece com você. Ser real não depende do que eu visto, não depende de comentários e nem de likes. Hoje, eu sou quem eu existo. Essencial pra mim é ser de verdade.